Na África, o leão enfrenta grandes animais. Geralmente, isso ocorre quando eles estão em bando. Mas mesmo leões solitários podem atacar grandes espécies. Um dos animais mais poderosos da África que o leão enfrenta é o búfalo africano, que é extremamente agressivo e enorme. Fora esses búfalos, em outras regiões do mundo, podem ser encontrados outros grandes bovinos selvagens que são gigantes, assim como o bisão americano. Mas um leão teria a capacidade de enfrentar um grande bisão americano? Ou ele acabaria sendo morto por esse gigante? O bisão americano é um grande mamífero que habita as planícies dos Estados Unidos e do Canadá. Então, por questões geográficas, o leão nunca se encontra com ele na natureza. No entanto, caso isso acontecesse, não seria nada fácil para o felino enfrentar um animal tão poderoso como ele. Na natureza, os filhotes de bisão são presas de alguns animais. Já os principais predadores dos adultos são as matilhas de lobos. Ocasionalmente, indivíduos enfraquecidos também são caçados por ursos pardos. Atacar em matilha facilita a vida dos lobos que atacam de todos os lados. Mas para um leão solitário, isso não seria uma tarefa fácil. Muitos especialistas acreditam que o leão não teria capacidade para matar um exemplar totalmente adulto frente a frente. Porém, existem algumas outras pessoas que acreditam que sim. Qual sua opinião? Deixe nos comentários.